Tá preparado, Metis? Tá preparado, Feliu? Bate filme no Fênix. Bate filme no Fênix! Batalha em Fato! Batalha em Fato! Batalha em Fato! que pena esse negócio, mano hoje, começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do WadaHort é o seguinte, envasiado hoje vai ter uma batalha de partos aqui na casa dos meus pais, mano, o que que vai acontecer? agora vocês não podem chegar com a mudança, gente agora, mano, já faz mais de uma semana que eu aluguei essa casa com meus pais, mano, uma casa bem bonita uma casa bem grande, e até agora meus pais estão dormindo ali na sala, tá ligado? tá cheio de colchão ali, e até agora a mudança não veio, e agora a gente vai decidir hoje, ó, onde cada um de vocês aqui, ó, onde cada um de vocês vai dormir, tá ligado? eu, como eu não moro nessa casa, eu quero só ter um quarto pra mim, mano ter, e ter meu cantinho, tá ligado? só que, meu pai e minha mãe quer o quarto presidencial mano, eu acho que pra ganhar o meu pai e minha mãe tem que ganhar o quarto presidencial a minha irmã não tem que ganhar o quarto número 4, porque ela tá muito folgada o meu irmão tá querendo o número 4 também então é o seguinte eu também só que eu só prefiro que minha mãe não ganha mano, isso aqui tá muito difícil de ficar tá, 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 tá é, tá, 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 tá a gente vai ser a primeira equipe e vamos ver com qual o quarto vai batalhar primeiro seguinte vem aqui fora todo mundo seguinte gente o primeiro quadro que vão batalhar vai ser o quarto presidencial mano quem quer batalhar por esse quarto então vai letícia da mãe você quer batalhar por esse quarto ali o que é 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 muita gente pelo mesmo quarto eu vou disputar com quem ganhar então é isso rapaziada primeira disputa de quarto então vai ser minha irmã versus minha irmã da minha mãe das minha irmã é o seguinte você vai ganhar você vai ter esse quadro para poder trocar pelo número 4 porque se a mãe ganhar o quarto número 4 ela pode trocar com você entendeu tá mano tá vendo né gente parece que ela tá na moda então o quarto presidencial mano é o quarto maior da casa mano é o quarto que tem banheira que tem é o closet tá ligado é o quarto mano maior que ter essa casa aqui e minha mãe e minha irmã vai começar a grande a não ó tem que ser pra valer tem que ser pra valer o bagulho tem que ser louco tem que ser porrada e pomba minha irmã com os órgãos amado o mano quem que tem que foi lama coloca em câmera lenta aí como comoыми câmara lenta tá vendo quem essa primeira batalha, mano, olhei aqui o tiratema e minha mãe caiu primeiro, a mãe caiu primeiro, opa, se você quer vingar aqui a mãe, pá, eu vou, porque assim, eu acho que a Letícia, ela deu um pouquinho na mãe, Letícia, você tá pro quarto presidencial, você tá pro quarto presidencial, eu cheguei, vamos ganhar aquele quarto lá, vai, 3, 2, 1, vai, 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 dá na cara do Brasil, dá na cara do Brasil, dá na cara do Brasil, você caiu, eu vi, 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 mano, olha, não sei o que eu vi, sério, eu vou bater, mano, ó, agora quem vai participar da batalha de quartos número 2, mano, lembrando, ó, que o número 2 vai ser aquele quarto do lado do banheiro, tá ligado? Nossa, que legal, mano, é entre o banheiro, é o primeiro quarto, tá ligado? Rapaziadinha, minha irmã caiu, mano, só que minha irmã, ela já eliminou uma pessoa, então, não pode eliminar só uma vez, é melhor de 3, então vai, Letícia, mais uma chance, quem ganhar agora, ganhou, porque a Letícia vai ter ganhado 2, o meu pai vai ter ganhado 2, cê entendeu, hein? Tão vai, 3, 2, 1, Elisa, a Letícia tá aprendendo! E o pai caiu junto! E agora? E agora? Letícia, Letícia do céu, você tá indo muito bem! Ah, Flex vem aqui, ó, o rapaziada do seio! Ô gente, eu tô aqui, tá muito mais animada, No meu... Na hora eu pensei que isso aqui deve se machucar Repenta ela, pai! Repenta ela! Olha, é o seguinte, mais uma vez, gente, eles caíram juntos Vai, Alec! É agora, hein? Um, dois, um! Vai lá no meu... Esse é o rei da sua frente! Nossa! Que isso? Ô, louco! Vou te loucar! Valeu, Alec! Toma! Valeu, Alec! Eu só aproveitei! Eu só aproveitei que ele tava assim! Aí só fui... Nossa, putzinha! Mano do céu! Vamos junto! Pega o segundo quarto! Mano do céu! A minha irmã... Vem cá, Alecícia! Vem cá! Vem cá! Você ganhou o quarto presidencial! A minha irmã acaba de levar pra casa o quarto presidencial! Você pode dormir com você! Você vai chegar ao quarto aqui, ó! Aí você vai lá! Só o que difícil que é! É difícil! Mano, a minha irmã deu... Mano, esse negócio é pesado, gente! Ó, é muito difícil! Mano, mas deu muita sorte! Eu não ia lendo, pai! Ele tava assim! Ele tava assim! Ele tava assim! Já é difícil... Já é difícil de equilibrar! O negócio é pesado! Você toma uma na orelha... Já era! Isso aqui é madeira, ó! E é muito pesado! Tipo, se você bater, gente, ó! Mano! Mano, é muito pesado! É doido! O que você se deu na cabeça do pai! E agora? Mano, agora a batalha vai ser pro segundo quarto! Que é o quarto do lado do banheiro com banheira! Mano, é o quarto que de verdade mesmo! Eu vou participar porque eu quero ganhar um desses fars! Mano, o meu quarto pode ser um quarto número 2, ou número 3, ou número 4! Vai! Bom! Quem quer participar comigo? Vai ser! Valendo o pai número 2! Vai! Vai! Então vamos, Felipe! Vai! Vai aí, Felipe! Porque quem ganhar, ganhou, ganhou! Porque eu não sou nenhum! Ah, então bora! Então vamos, gente! Vai ser eu e Felipe! Claro! Vamos ver se eu vou ficar! Nossa! Que aviso! Masão! Pera aí! Tá valendo! Não tá valendo! Esse negócio é muito difícil de lidar! Olha aí, ó! O Felipe tem aquelas habilidades! Ele é linda! Ele é forte! Vai! 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 Três! Dois! Um! Ah! Não vale! Ele se empurrou na frente! Não vale! Ele se empurrou! Ele caiu! E ele apoiou em mim aí! Não tem o que fazer! Não pode aí! Vamos de novo? Vamos de novo! Ó, Reza! Não pode fazer isso! É! Não vale! 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 E eu vou dançar brava! O pai o primeiro gol é velho! Não vale! Eu sei pai! Número dois! Eu ganhei um! Uhul! Vamos lá! É! Vai ser um brimmetão! Olha como que eu entro de reino... Um dois três! E... Ah, pega! Suicida! Suicida! Isso era um brinquedo! Cala, meu Deus! Cala, meu Deus! Vai, Alec! 1, 2, 3 Vai! Vai, Alec! Ai, não vale! Vai, Alec! Vai, Alec! Ai, Alec! Ai, não vale! Ai, Alec! Ai, Alec! Tomando uma na orelha! Olha lá! Olha só ele! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Você tomou um... Eu vou voltar para você, Jaymin! O cara não é meu? É! Eu ganhei o quarto número 2, rapaziadinha! Esqueça tudo! Eu vou botar lá também pelo quarto número 3, mano! Nossa, Alec! Eu vou ser o... Vai levar todos! Eu vou escolher os quartos que eu vou dar para vocês! Aqui eu não estou para perder, não, filho! Aqui eu vou... Você vai para o quarto número 3? Você vai para o quarto número 3 também, Davi? Eu vou louco! Mas a gente vai dormir na sala? Imagina! Eu quero! Rapaziada! Quarto número 3 também! É o mesmo quarto que o número 2, só que ele é do outro lado, tá ligado? É o mesmo quarto, praticamente! É o mesmo guarda-roupa, mesmo... Hã? Eu acho que o quarto, o terceiro quarto é um pouquinho maior! É um pouquinho maior? É! É, para mim eu acho que é... É quase igual porque tem os mesmos móveis, mesmo tamanho e tudo mais! Felipe Letícia vai batalhar pelo quarto número 3 então! E vai! E vai! Calma! Calma! Arrebenta o Felipe, Letícia! Como é que é agora? Arrebenta o Felipe! Vai pedir um com o pé do Felipe! Ele bate ali em mim e tá doendo agora! Vai tomar uma orelha! Está preparand, Letícia! Estou preparand, Letícia? Está preparat, Letícia? Aici filmin, Letícia e botz! Aici filminutere temi immedeos! Não! Vaitera, não, não! Waita! Podeiram! Vai feeling isso! Ça, aí! Tive nessa! Vai, 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 vai! O hashes asca! Mano do céu! Mano do céu! Mano do céu! Mano do céu! Voltou a fábrica! Mano, apareceu aquele esbrinquete! Bateu a madeira! Voltou a configuração de fábrica agora! Bateu na madeira! Vocês já vêm? Mano do céu! Minha irmã levou uma locoteada! Mano, de verdade mesmo! A minha irmã levou um locote, rapazada! Não, imagina! Ficou bem na cara! Tá bom! Ó, então é o seguinte! Eu vou batalhar também pelo quarto 3! E é o seguinte! Eu tenho que ganhar do meu irmão duas vezes se eu quiser o quarto, tá ligado? Porque ele já ganhou uma vez da minha irmã! Então, bora Felipe! Bora, bora! Vai! 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 Calma! Vai! Perdeu! É isso aí! Repentei ele! Cabe um! Repentei ele! Mano, esse negócio aqui! Tem mais um! Mais um! 3, 2, 1! Vai! 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 Volta! Vai Felipe! Vai! 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 Ai meu Deus! Felipe tem um equilíbrio bom! Vai! Abriu! Abriu! Roda! 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 Não! Para segurar Léo! Olha Léo! Olha Léo! Olha Léo! Saiu! Ai Felipe! Eu perdi! Porque eu mandei assim ó! Aí você perdeu aqui mesmo! Nossa! Eu tô tentando sem voz já tentando gritar! Tá muito difícil aqui! Ah! Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Ele ganhou! Ah! Ele ganhou! Eu tinha mais uma chance! Não! Felipe ganhou o terceiro quarto! Felipe ganhou o terceiro quarto rapaziada! Rapaziadinha! Meu irmão! Ganhou o terceiro quarto! E olha que eu fui mano! Mano! Eu batimos! Você destruiu minha mão! Mano! Pum! Pum! Na hora que eu mirei nas pernas dele! Passou assim ó! Ele tem equilíbrio bom! Aí eu perdi o equilíbrio! Não! Foi engraçado! Porque eu olhava em slow motion! Que bom! Cada vez mano! Você é forte mesmo! Não! Meu irmão Manzura! Quem olha meu irmão não dá nada! Não dá nada pra ele! Ele é forte mano! Ele se estabiliza no lugar e não cai! Eu tô sentindo até agora! Agora! Mano! A batalha número 4! Quem vai participar do quarto número 4? Eu! Eu! Eu perdi duas batalhas! Vai! Todo mundo vai! Todo mundo vai! É o seguinte gente! Esse quarto número 4 mano! O segundo maior quarto da casa! E ele também conta mano! Com um belo de um banheiro! Dentro do quarto! E também! Um armarão! Tá ligado? Ele já vem com tudo! Completo! Completo! Mano! Quem quer muito esse quarto é minha irmã! Eu! Letícia! Quer uma dica? Quer uma dica? Desiste! Espera! Vai por ultimo! Espera eu vou alcançar! Tá! E vai por ultimo! Quem quer o quarto número 4? Eu! Eu! Então vai! Pai e mãe! Vocês primeiro! Vem comigo! Ó! Vocês sabem a diferença! Se você ganhar... A gente vai fazer a troca! Por isso que eu estou pegando a troca! Não vai! Vai! Você também também pai! Mano! Esse quarto número 4 é o que está mais constando aqui rapaziada! Vai pai! Eu estou na frente! Um! Dois! Três! Vem! Rapaziadinha meu pai contra minha mãe agora! Rapaziada! 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 Meu Deus! Perdeu já! Perdeu! Perdeu! Perdeu já pai! Você já está com a mão dentro do chão! Perdeu! Rapaziada! 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 Mano do céu! Eu não ganhei nenhuma! Que isso Alex? Ai meu Deus do céu! Ela começou a dar uma, mas você fica tonto! Parece que você toma uma outra! Daqui a pouco parece um pião no chão! Um! A minha mãe acaba de levar uma! A minha mãe acaba de levar uma! A minha mãe acaba de levar uma! Belecedora bebezinha! Você é muito forte! Foi boa! Quem que é o próximo agora? É o próximo! Agora gente vai eu! Eu contra minha mãe porque eu quero esse quarto número 4 aí! Agora! Agora minha vez! Eu vou lá pra cá! Oi! Tá uma piga! Ô mãe! Lembra que você passou comigo? Pular é pior! Eu não gosto de insistir! Mãe do céu! Pular é do céu! Pular é do filho! Tá preparada mãe? Preparadíssima! Vamos! Vai! Vai! Quero de manecinho! Meu Deus! Vai Léo! Vai Léo! 2! Vai! Eeeeh! Cairinho! Caiu antes! Você me molhou na minha checa entendeu? Eu, eu queimpo seu, eu não planei a mão que eu ia e ele foi caota aqui! Eu bati e falei, mano, eu não vou bater na minha mãe! Eu peguei bem forte e fiz assim ó... Bati e já não é boa! Aí ela foi pra frente e tuuuu! Não aguentou o peso do... Quem que vai botar lá pelo último? Feliz! É você, Feliz? De novo, bora! Ó, rapaziada, lembrando que minha mãe não perdeu ainda, porque ela já ganhou uma vez o meu pai, tá ligado? Sim. Igual eu, ganhei uma vez a minha mãe. Então, mãe, espero lá fora, porque você vai também com quem ganhar. Tá. Entendeu? Entendi, porque eu ganho da netícia. Ganho da netícia. Entendeu? Então, mãe. Eu ganhei do pai. É. 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 Foi só um croise? É. Eu já não tomo aqui. Esqueça. Deu só um. É. Isso, meu Deus. É. É. Agora eu vou pegar. Meu Deus do céu. Eita, tá parecendo... Tá parecendo aquele joguinho do Kong lá. Rapaziada. É verdade. Videogame. Fica pulando. Meu irmão tava assim. Coloca aí pra estoura, Daniel. Minha roupa, ó. Deu. Pau. Mano, você derrubou, né? Felipe, perdeu. Vai e perdeu, hein? Você perdeu, cara. Vai e perdeu. Perdeu. Carvin. Queira a minha mãe, Letícia. Será que vai ganhar agora, Letícia? Muito bem. E agora chegou o meu grande momento de pegar esse quarto maravilhoso que está ganhando o meu coração desse momento que eu cheguei nessa casa. Enfim, Leleu. Tá ferrada. Ou eu tô ferrada. Vem, Letícia. Rapaziada. Chegou o grande momento, mano, de dar um foro na minha irmã. Cadinha. Vem. 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 Vai. Tá valendo o quarto que você quer. Tá valendo o quarto que você quer. Tá preparada? Não. Então vem. Então vem. Três. Dois. Vem. Vem. Eu posso fazer? Posso? 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 Vem. 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 Eu tô fumando da minha irmã. Não sei algo dela. Vem. Não. Vem. 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 Mãe, você quer dar uma chance pra ela? Você já troca comigo! Você já troca o seu quarto comigo, eu te dou a minha chance! E não basta agora! Você dá o seu quarto, eu te dou a minha chance! Eu não vou jogar agora, assim, você troca o seu quarto! Então, às vezes eu ganho aí que troca o quarto, e aí... Aí você troca depois! Mas e se eu troca o quarto, eu não quero que vocês trouxeram o seu quarto! Tá bom? Vocês sabem o que eu faço! Eu acho que... É que eu vou perder agora! A minha irmã tá indecisa! Quer deixar a mãe? Mãe, faz isso! Vai vir a minha porrinha! É meio ruim também! Vamos, rapazadinha! Voltar, mano! Acabou a bateria da câmera, agora estamos gravando com o iPhone 14! 14! Bora, bora! Bom, primeiramente... É o mais que você quer! Eu sei que eu quero que você é! Porque assim... Eu sei que eu quero que você... Pegar de leve? Não! Não, não, não! Mano, eu vou pegar de leve pra minha irmã, porque... Ela é menina! E... E ela é minha irmã macaçula! Eu também! Então tá bom! Ela é sua irmã macaça! Vai tomar cuidado! Mãe! Então tá bom! Ela é sua irmã macaça! Entendeu? Vai tomar cuidado! Então vai... Tchau! O que é isso aqui? Você está apanhando? Já era! Já era! Já era! Já era! Vai ter que tirar! Já tinha aquelas coisas do banheiro! Já tinha aquelas maquiagens! É você, mãe! Se eu fosse pra você, bebê! Sério mesmo! Minha mãe vai escutar agora, porque o Léo e minha mãe ganharam! Então, mãe, já sabe! Se perder, eu vou ficar com seu quarto! Meu, a mãe já está ferrada! De verdade! Quantos quartos eu tenho? Eu tenho o número 2 e agora eu tenho o número 4! Falta eu ganhar de você! Eu tenho o inicial! Eu tenho o melhor quarto! O que é o quarto que ele fez? Eu não tenho nenhum! Menos trocar pra mim, porque o Léo, ó! Eu fiz ele, eu sou forte! Filho! Oi, mãe! Eu te amo! Te amo! Vai tomar as casas! Vamos pra ser em quartos! Já tinha que ter uma casa linda, maravilhosa, se não tem um quarto! Acerta meio que picudo pra frente, assim, ó! Dá no meio, assim, ó! Ela reta, ele reta assim e bate! Aí ela empurra pra fora! Vai pra lá, menina! Mano, eu tô torcendo muito pra Janaina, porque eu não ganhei nenhum! Mas se Janaina perder essa, aí eu vou subir da próxima vez! Se eu tiver ainda a chance, né? Dá uma porrada aí! Olha lá! Você vai ganhar! Você quer o meu quarto e eu quero o seu quarto! Então... Vamos ganhar mais! Não ganhou! Vamos pra nós dois! Vai! Olha a cara do Léo! Que você tá com medo! Vai! Eu tô com medo! Vai! Eu quero quarto, mãe! Eu quero quarto! Vamos, mãe! Vai, menina! Você vai ganhar! Tenho certeza! Se eu ganhei! Se eu ganhar esse quarto, mãe, eu vou fazer um desafio muito massa pra vocês que não estarem aí! Meu Deus do céu! Eu fiquei diante de eu na casa e ir pra uma casa e ir pra uma casa e ir pra uma casa e ir pra um quarto! Eu tenho um quarto! Aê, bebê! Vamos, mãe! Vamos, mãe! Vamos, mãe! Vamos, mãe! Três! Três! Dois! Fique assim, mãe! Fique assim, mãe! É que ele vai ativar no espaço! Lembrando que quando você passar, ele vai ativar no espaço! É que ele vai ativar no espaço! Três! Dois! Um! 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 iri! Um! 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 Ele tomou um falo, ele! Mãe, você ganhou A mãe ganhou, não você? Eu sabia que você ia vencer Quer dar um trocado de cascola? Mãe, parabéns, você ganhou Você, ó, você O seu olhar de sangue Você pagaiou ele, bebê Mãe, de verdade mesmo? Você deixou a mãe ganhar, né? Não, a mãe arrebentou eu O meu especial, culéu Mãe, de verdade, pai Ela caprichou e honrou Dá pra se beber, você vai ganhar isso É, pra beber aqui, nossa Felipe, qual quarto que você ganhou? O três? Eu ganhei o quarto número dois E a minha irmã ganhou o quarto presidencial E minha mãe ganhou o quarto número quatro E aí, gente, qual que vai ser? Eu acho que é meu quarto Felipe, você tá satisfeito com o seu quarto? Ah, tô Tá? Melhor que dormir na sala E o seu, mãe? Você tá contente com o seu quarto? Eu tô torcendo pro quarto que você ganhou, bebê Se não é todo mundo da sala E aí? Qual é o negócio? Mãe, eu acho que a Letícia Eu acho que a Letícia tem que pagar uma prenda Aqui é uma prenda, mãe É o primeiro quarto, eu sou o melhor quarto da casa Você vai deixar a mãe sem quarto? É Não, mas se o seu melhor quarto você não pode em casa Oxê Ah A casa é o meu quarto, não pode Ó, eu acho que na minha opinião Deveria dar o seu quarto pra mãe Senão ela vai proibir seus amigos pra reboada Eu também Uhul Até o fim Eu já conversei aqui com a pessoa No nome da Harnett Eu falei no pensamento dele Ah E aí Você já A gente troca o quarto E Ai, a gente linda E você Lava a louça por um mês Volte a hora Não, se você não fizer pior Ah não Eu fizer o melhor coisa Lava o cachorro Ah Não Vai que eu tô gostando disso E aí você Ah, eu tô Não, você nunca tentou fazer Olha você, Léo Vai Letícia Sai correndo aqui Pula na piscina e o quarto 4 é seu Ai, gente O quarto 4 é seu Vai O quarto 4 é seu O quarto 4 é seu Pula na piscina Um 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 Parabéns Mano do céu Letícia É isso Vai aproveitar seu quarto Vamos ver, meu amor Mano, eu estou Indignização 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 Dá a mão pra mãe Vem cá Pra papai também Parabéns Não, você não quer Tinha Meu da tia do céu Mata molhagem Olha, eu vou fazer o seguinte, hein Duas semanas pra vocês agora Fazer A mudança da casa E Duas semanas Não E Deixar O quarto mais bonito Da casa Deixar o quarto mais bonito Da casa Porque vai ter batalha de quartos Isso a gente promete na nossa casa Sempre E nunca tem Porque ninguém nunca faz o quarto Daqui dois domingos Eu vou entrar nos quartos E o quarto que estiver mais bonito Vai ganhar Um piquezinho Um piquezinho Um piquezinho Mil reais Mil? Tá certo Bom demais Tá bom? Então é isso, gente Ó Vou deixar nesse videozão por aqui, mano Se você gostou Deixa o like Mano, batalha de quarto concluída Minha irmã, mano Ganhou o quarto número 4 Eu ganhei o quarto número 2 Minha mãe ganhou o quarto presidencial Junto com o meu pai E meu irmão ganhou o quarto número 3 É isso, gente Vou deixar esse videozão por aqui Se você gostou Deixa o like E é nóis, mano Valeu Curtiu de mim? Valeu, velho Valeu Falou e Fui